E o mundo é feito de energia E o mundo é de eletricidade E o mundo é feito de energia E há muita luz dentro de você E há muita luz dentro de mim E o mundo é feito de energia E o mundo é de energia É hora de mudar com Pepsi sim! E o mundo é feito de energia